Bom dia, amado. Bom dia, minha amada. Eu te recebo com toda a paz do Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e chegou o dia que o Senhor vai responder a sua bênção. Você que orou há tanto tempo com toda a sua fé e que buscou o Senhor de todo o seu coração. Pois Deus ouviu o teu clamor e hoje Ele vai te entregar a tua coroa de vitória. Então já agradeça ao Pai pelas bênçãos que Ele está trazendo para você. E venha orar comigo nessa nossa corrente forte de oração. Pois Deus já está te fazendo um vencedor. Uma grande vencedora. Escreva os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal. Que nós vamos orar por você. E declare e profetize com toda a sua fé para Deus concretizar as suas bênçãos. Senhor, eu recebo agora a tua vitória em minha vida. E já te agradeço em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que está mandando para nós. Pois o Senhor ouviu a nossa oração e está derramando uma chuva de bênçãos na nossa vida. O Senhor está mandando embora o inimigo que nos cercava e está cortando todos os laços de morte, quebrando todas as correntes, tirando os espinhos e pedras do caminho, afastando toda a armadilha que prepararam contra nós e já autorizou a nossa vitória. O Senhor está curando todas as nossas enfermidades, restituindo aquilo que roubaram de nós, restaurando a nossa família e fazendo os laços de amor, reconstruindo a nossa união e trazendo a harmonia e o respeito entre todos. O teu perdão está tirando toda a culpa dos nossos pecados e a tua misericórdia nos alcançou. A tua luz está brilhando sobre nós e iluminando todos os nossos caminhos. O Senhor pegou forte a nossa mão e está nos levando para caminhar ao seu lado. A tua presença nos traz a vida e nos tira do deserto de tribulações. A tua graça nos salva e o teu Espírito Santo nos preenche com toda a tua glória. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que ora comigo e derrama as tuas bênçãos sobre ela. Entra na tua casa, Senhor, e derrama a tua unção sobre cada pessoa da sua família. Vai trazendo a tua paz, Senhor, a tua fartura e a tua prosperidade. Vai trazendo a tua abundância, a tua provisão e o teu amor. Vai tirando toda a mágoa do peito, trazendo o livramento de todas as setas malignas. Vai destruindo com todo o trabalho de macumba, de feitiço e de bruxaria. E vai colocando os teus anjos de luz, meu Pai, para nos proteger e nos guardar de toda a obra do mal. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e ame mansamente a águas tranquilas. Refrigerar a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, e diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês disso, Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pai, eu me entrego completamente a Ti para que todos os meus planos se cumpram na minha vida. Não permita, meu Deus, que os inimigos destruam com aquilo que o Senhor preparou para mim. Proteja a minha casa, Pai, a minha família e me sustenta diante dos desafios. Perdoa os meus erros e pecados, Senhor. Fortalece as minhas fraquezas e aumenta a minha fé. Abra todas as portas da minha vida. Libera todos os meus caminhos. Prospera os meus projetos. Multiplica a minha colheita e traga a sabedoria que eu preciso. Pai, ensina-me a viver pela fé e a colocar toda a minha esperança em Ti. Feche os meus olhos para as circunstâncias. Tapa os meus ouvidos para as mentiras do inimigo. Reveste-me com a Tua armadura de poder. Sacie a minha sede na Tua fonte de águas vivas. Firma os meus pés sobre a Tua rocha firme. Renova a minha alma e me preenche com Teu Santo Espírito. Eu creio e já Te agradeço, Pai, que o Senhor está derramando a Tua provisão antes mesmo da minha necessidade bater à porta. e creio que o Senhor está multiplicando dez vezes mais a minha colheita. Eu creio que o Senhor está aguardando a minha entrada e a minha saída. E eu creio, Pai, que as Tuas promessas vão se cumprir para que toda a Tua glória se manifeste na minha vida. E se você crê nessa palavra, escreva agora para profetizar. Eu creio no que Deus vai fazer na minha vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fortaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos receber nessa manhã as tuas bençãos e já te agradecemos pela coroa de vitória que está nos entregando. Nenhum mal irá nos tocar porque o Senhor é conosco. Nenhuma doença chegará até nós porque o Senhor nos fortalece e nos livra. As tuas bênçãos estão descendo com fartura sobre nós e a tua luz ilumina tudo aquilo que nos rodeia. O teu amor conforta o nosso coração e leva a toda a depressão e toda a angústia da alma. O Senhor purifica o nosso corpo de todo o mal e coloca o fim em toda a ansiedade que estamos sentindo. A tua providência traz o sucesso no trabalho, a fartura nas finanças e a prosperidade em todos os nossos planos e projetos. Confiamos a nossa vida a ti, Pai querido, e descansamos em tuas promessas em nós. Agradecemos a ti, Senhor, de todo o nosso coração e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto